Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Mais do que um pedido de esclarecimento, o meu grupo parlamentar gostava de dirigir à bancada do Partido Comunista dizendo que acompanhamos as preocupações que aqui trouxemos relativamente à situação atual do Serviço Nacional de Saúde. E convém recentrar aqui as coisas porque verdadeiramente aquilo que é indesmentível, por muito que a bancada do PSD tenta aqui trazer factos novos que não têm adesão à realidade, é que diariamente a comunicação social e aquilo que é do nosso conhecimento direto nos dá conta da situação de ruptura em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde pelo facto de este Governo ter adotado uma estratégia de cortes cegos, aliás, cortou em matéria do Serviço Nacional de Saúde até mais do que aquilo que estava previsto no memorando de entendimento que assinamos. E isto revela-se nas mais variadas áreas como a Sra. Deputada aqui trouxe, mas eu não poderia naturalmente deixar de me referir àquilo que aqui foi tocado agora mesmo pela Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, dizendo, Sra. Deputada, nós não queremos fazer política a partir de casos concretos, mas é incontornável que nós tentemos resolver situações quando daí resultam a perda de vidas. E aquilo que acontece é que as VEMER, não só a Dévra, como outras já aconteceu, estão operacionais porque o Ministério se recusa a compensar os médicos que estão nos hospitais e que devem integrar as equipas. Como muito bem sabe, não é uma falha do INEM, é uma falha dos hospitais. E o que o Sr. Secretário de Estado ontem veio tentar fazer é indigno, porque veio tentar transferir para os administradores hospitalares e para os diretores clínicos a responsabilidade daquilo que o Governo não consegue resolver. Quem tem de resolver isso é o Ministério da Saúde, não são os responsáveis hospitalares. E isso nós também lamentamos. E depois queríamos lhe dizer que aquilo que aqui aconteceu ontem relativamente à discussão das convenções é bem claro. Nós defendemos, tal como o Partido Comunista, a complementaridade e aquilo que o Governo se propõe fazer neste momento é entregar as convenções apenas a grandes grupos, às grandes multinacionais. Portanto, nós entendemos que é importante discutir isto e por isso perguntamos ao Partido Comunista Português se está disponível para viabilizar o pedido que o Partido Socialista apresentou, uma vez que parte coincide com o objeto do vosso pedido, para que o Sr. Ministro venha à Assembleia da República, o local onde deve fazê-lo, prestar esclarecimentos aos portugueses sobre casos de ruptura designadamente em matéria de emergência médica. Muito obrigada.